O nosso São João superou todas as expectativas criadas, superou, se contrapôs aos obstáculos, às adversidades, à própria chuva que caiu, mesmo assim as pessoas acorreram, vieram, participaram em massa. Realmente um grande São João, um grande espetáculo, o show de Xande Aviões, o show hoje de Simona e Simária, perfeito. Aí você vê o Arena das Dunas completamente lotado, uma participação popular imensa, mostrando que o povo, o nosso povo, o povo de Natal, o povo nordestino, gosta de preservar a nossa música, o forró, a nossa tradição, a nossa cultura e a nossa própria história. É isso que nós estamos fazendo, resgatando o São João para a cidade de Natal, trazendo de volta a tradição, a cultura e a própria história da cidade de Natal. O São João faz parte da nossa história, da nossa vida, as fogueiras, a tradição, a cultura popular está dentro, inserida na festa do São João. Acho que atendeu e superou as expectativas de todos o nosso São João que veio para ficar.